Estou utilizando um pedaço de EVA com cerca de 40 cm de comprimento e 7 cm de altura, aplico a cola quente, grudo aí as pontas e agora eu vou cortar de uma forma inclinada para fazer aquele efeito na flor. Faço isso em toda a extensão do EVA e agora com o EVA amarelo com aproximadamente 10 cm de comprimento, 4 cm de altura, eu vou enrolar e colocar aí no meio. Agora enrolo o EVA vermelho com a ajuda da cola quente e faço o acabamento com mais um pedacinho de EVA, removendo todo o excesso. Aplico a cola quente novamente e aí com a meia pérola ou a pérola inteira faço um miolinho da flor. Esse é o resultado final, você pode utilizar de diversas formas na decoração natalina. e aí E aí